Galera do São Paulo News, sejam muito bem-vindos ao canal. Dessa vez estou trazendo algumas informações para vocês sobre o empate do São Paulo com o Guarani na noite de ontem em Campinas. São Paulo que não vence a quatro jogos, sendo duas derrotas e dois empates. O time ontem criou muitas oportunidades de gol, muitas mesmo, principalmente no primeiro tempo. Mas acabou desperdiçando, não teve aquela competência final nas finalizações para conseguir converter em gol. Era para ter terminado o primeiro tempo no mínimo, uns 2x3x0 facilmente. São Paulo que estava com alguns desfalques ontem, principalmente na parte defensiva, sem o arbolê do Diego Costa, que são os titulares da zaga. Então, nessa bola parada, o São Paulo acaba pecando um pouco, sem os dois principais zagueiros. Mas isso não é desculpa, o São Paulo não teve competência suficiente para marcar os gols. Então, o São Paulo sai com mais um empate do Paulistão. Tem um risco de não se classificar, mas creio que seja um pouco pequeno. Já que o São Paulo tem um jogo a menos e já enfrenta a Inter de Limeira agora na quarta-feira lá em Brasília. São Paulo tem tudo para classificar, tranquilamente. Só depende de si mesmo. São Paulo tem um elenco bom agora que o Rames Rodrigues vai ser inscrito. O pessoal achou que ia ser na parte do mata-mata, mas o Luiz Gustavo acabou se machucando. Então, o Rames vai entrar no lugar dele e vai ser inscrito no lugar dele. Já podendo atuar nas próximas partidas agora contra a Inter de Limeira, Palmeiras e Ituano. Então, se tudo der certo, na próxima rodada o São Paulo já volta a vencer, né? Já encaminha essa classificação aí e já aumenta a pontuação para a classificação geral para poder decidir os próximos jogos do mata-mata dentro do Morumbis até a final. Fechou? Então já se inscreve no canal para ajudar a gente. Deixa seu like. Eu vou ficando por aqui. Um abraço e fui!